Paixão VIP A paixão que contagia DJ Michael Tanta gente me julgando, tudo estava errado e eu não queria escutar Mas o tempo me mostrou que a pessoa que eu amava não me amou Só quis me usar Quantas vezes eu pensei em você querendo te esquecer Mas foi melhor pros dois, eu entendi depois que existia vida sem você Não teve amor, nunca foi amor Quando é de verdade, nunca vai acabar Não era amor, nunca foi amor E quem te merece, nunca te vai chorar Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livrar Não teve amor, nunca foi amor Quando é de verdade, nunca vai acabar Não era amor, nunca foi amor E quem te merece, nunca foi amor Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livrar Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livrar Paixão VIP, a paixão que contagia Tanta gente me julgando Tanta gente me julgando, tudo estava errado e eu não queria escutar Mas o tempo me mostrou que a pessoa que eu amava não me amou Só quis me usar Tanta gente se livrar Quantas vezes eu pensei em você querendo te esquecer Mas foi melhor pros dois, eu entendi depois que existia vida sem você Não teve amor, nunca foi amor Quando é de verdade, nunca vai acabar Não era amor, nunca foi amor E quem te merece, nunca te vai chorar Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livrar Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livrar Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livrar Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livrar Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livrar